Se você quer tome, tome, já te falei que o brabo tem nome O brabo, o brabo tem nome, e o bicho pega e o bicho come Coroa de rei, o brabo tem nome, o brabo, o brabo tem nome Se você quer tome, tome, já te falei que o brabo tem nome O brabo, o brabo tem nome, e o bicho pega e o bicho come Coroa de rei, o brabo tem nome, o brabo, o brabo tem nome Uou, 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 uou Aê, na moral, na moral, na moral, na moral É papo de ideologia que o do rap vem aqui passar Passando a minha visão, não sei se vocês vão se interpretar Fazendo freestyle, não se rebele Sou de um país onde apoiam o Dória, só que assassinam o Marielle Aê, é visão que eu chego, é bem pesado Fazendo o freestyle pra vocês tá complicado Demorou, pode ir pra que a responsa não assumiu Hoje eu vou quebrar os dois e nem é batalha de trio Cês são os meus parceiros, rimando é ligeiro Fazendo o freestyle, honrando o tempo inteiro Cê é das antigas da hora, você desenrola Sempre respeita, então respeita quem tá chegando agora Você fala de Dória, mas aqui você vai pra lama A referência é a entrada, a que você não saca É que com o outro avim chama, o Dória vira Doriana Mas você é fraco, seu otário, por isso eu te amasso Você fala até de Marielle no compasso Só que aí eu vou ter que te dizer A juventude negra é morta e isso não passa na TV Só que, se eu falar, fico até de luto Só que eu duvido que alguém ouviu falar do suco Só que aqui, ninguém ouviu, ninguém ouviu Por isso não repercutiu Cês sabe, eu posso até tomar um tapa no rosto Só que cês não viram o menor morto assassinado no posto Cê sabe que aqui eu sou referência Falou que vai quebrar os dois, eu quero ver a competência Eu faço rima improvisada Eu faço rima improvisada Por que cê subiu aqui em cima? Cê não falou nada com nada Olha só, eu sou improvisador Eu reparo e venho com o chapéu de pescador Só que seu papel é de idiota Unica coisa que cê vai pescar aqui em cima é a derrota Não adianta vir de mochila O motor tensa chega apesar de fuzila Não adianta ficar com essa cara triste Eu sei que cê tá pensando, será que Deus existe? Eu acho que não no seu caso Mas você quer seguir no rap só dá atraso Não adianta ter um bigode parecido Um padrão de sujeira desse lado estabelecido Não adianta ter um bigode parecido Você não acrescenta em nada Então por favor, desce lá embaixo Se retire do ambiente, dá licença Você é até legal, então valeu pela presença Suma, que eu sou pensado igual a Kuma Eu vou mandando muito bem e você se acostuma Porque eu não sei tipo os pop Você é do rap e eu sou do hip hop Conhece? Essa do Naldinho É um só caminho, é um antigo que nem um bom caminho Só que na parada cê não encontra É diferença da imaturidade pra rimar bolsa Será que Deus existe? Esse foi o seu papel Se existisse aqui na terra Tinha vendido o céu Só que Você não consegue interpretar Cê sabe que eu paro aqui até pra falar A presença é da hora Muito obrigado Seis meses tem tá passado Nunca foi lembrado Mano Então vai Não é virtude O moto treta é bom Só nos vídeos do YouTube Por quê? Senão aqui cê não consegue Cê sabe Se aqui você é um jumento Porque sua rima então noje Nossa Ele perdeu hoje Vai pra casa fazer um vlog Eu vi o menor que formou Tu meu irmão Você até falou papo de televisão Agora o do rap vai te passar uma visão Tô aqui pelo desabamento Lá naquela ocupação Aê Firmeza pode ir pra representando Fazendo o freestyle Sempre aqui intercalando Eu sou do rap Cê é do hip hop E tá de touca Pelos trajes que tá usando Você é do hip hop Aê A dig noz faz sempre tranquilão Fazendo o freestyle Pode ir pra meu irmão É sujeira Demorou O seu papo é hilário Só que eu sou a limpeza Que vim limpar esse cenário E é desse jeito irmão Que eu vou fazer Pode crer Eu vou limpar essa sujeira E não vai sobrar nada de você Epa Cês vão escolher os dois melhores Para um bate e volta Certo Por ordem de rima Barulho pra quem gostou Das rimas do rap A J Mototreta Eu acho que foi os dois Né irmãozinho É isso Palmas pra J Vamos ter um bate e volta Pesado Demorou Aí Vou te espancar Como se fosse uma orgia Não sou hip hop Eu sou vestido de ideologia Essa que é a diferença Como diz o L.C Só que cê vencer Isso não vai acontecer Vai acontecer Sim Cê vai ficar na agonia Você falou que é vestido de ideologia Agora cês tão vendo a hipocrisia Mas antes no primeiro verso Ele falou que comigo ia fazer orgia Você sabe que na verdade esse papo não ornou Não tem como não falar que esse bigode de ator pornô Sai da minha frente Não é rock ou série Eu sigo no fluxo Só que você não interfere Fala a boca Meu pensamento expande Ator de pornô é Alexandre Frota Meu talento é Alexandre o Grande Aê Aê A gente vai fazer bem tranquilo Fazendo um freestyle E você não aguenta na sessão Na verdade Ninguém Você aposta Alexandre Frota Cada um lembra Fala do que gosta Né menino Você é boio assanhado Você quer vir com rap improvisado Eu tenho um punhado Cada um fala do que gosta Meu mano Falou de filme e pornô Tá aqui o virgem de 80 anos Aê E olha no top 8 Eu vou quebrar você E pode chamar de finalmente 18 Aê 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 Não Com microfone Não posso envergonhar os pretos Grigio não Se eu te mostrar Você vai pensar que é um corneto É verdade Aqui você é vergonha Não vai ser modo ou treta Vai ser MC Biringela Aê 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 Na moral 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 Pra MC de federação Eu causo um fim Só que seu talento é picar no pé Nos também MC Aê 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 Pode parar Rima é rara Amendoim paçoca E eu vi paçoca sua cara Aê 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 Cês tão entendendo o nível de besteira, mano? A gente pode fazer uma batalha envolvendo besteira sem envolver famílias, entendeu? Essa é a questão do bagulho. Vamos fazer a votação aí. Barulho para as rimas do Mototreta! Do Rap! Do Rap, próxima fase, palmas do Mototreta!